Isso é uma grande amiga minha, cumprimento-lhe deste, uma grande amiga delixa, amizada, 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 amizada É muito preciso, é legal. Vamos aqui, Presidente, aqui e lá. Boa tarde! Vamos mandar a senhora aqui. Boa tarde! Boa tarde! Então, o que é que está a vender? Quem é que vende aqui? Está a comprar ou vender? Boa tarde, amanhã está. Tudo bom? Boa tarde! A França aqui e a direttora já está ali e fascina. A gente, o dia, oi, foi boa? Foi do bom! Foi do bom! Foi do bom! Foi do bom! Parabén! Foi do bom! 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora é que está fazendo um prato para comer. Vamos ir lá acima. Tem toda a razão.